Bom dia, a gente está no nosso quarto dia e a gente acordou um pouco tarde, então a gente vai hoje no Fredo, na casa da Dulce de Leite e depois a gente vai para o Caminito e conhecer o estágio do Boca, então vamos lá começar. A gente está num lugar chamado Brum, para tomar um cafezinho da manhã, aí eu pedi um café com leite e tostados com presunto e queijo, então a gente vai tomar um cafezinho mais reforçado para a gente aguentar mais o dia todo. Nós chegamos na casa da Dulce de Leite e eu vou mostrar para vocês como que é aqui dentro. Bom, todo mundo sabe que tem muito doce de leite aqui, né? Agora a gente veio no Fredo, a gente pediu um sorvete de limão e um outro de maracujá. O limão é bem azedinho, bem refrescante e o mousse de maracujá. Bem gostoso também, só que ele é misturado com leite. Chegamos na La Bombonera, agora a gente vai entrar e vai ver como é que funciona o passeio lá dentro. A gente resolveu fazer a visita guiada do museu e do estádio. Aí eu vou mostrando para vocês o que eu... não sei se eu posso filmar tudo, eu acredito que sim, mas eu vou mostrando para vocês. Música 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 Agora a gente está tomando um morritinho. Vamos ver se o morrito daqui é tão bom quanto no Brasil, né? Música 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 É bom, é bom sim. Bastante bueno. Música 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 Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, mas tá tipo, muito lotado aqui. E o Bruno pediu uma empanada frita e a gente pediu uma pizza de meio milho com mussarela e meio calabresa. Eu espero que o garçom tenha entendido. E aí para fazer a gente pediu roca, mas até agora chegou só empanada. Vou mostrar para vocês. Música A empanada assada lembra muito esfirra do Brasil. E a empanada frita lembra muito pastel. Música Chegou a nossa pizza. Pelo jeito, a cara está muito boa. Vamos ver se o sabor também está tão bom quanto a carinha dele. Música Música Muito, muito, muito boa. A massa dela é crocante, mas é mais grossinha. E o recheio é bastante bom. Música Música Chegamos no hotel e o nosso dia de hoje, no nosso vlog de hoje, acaba por aqui. Tchau! Música Música